A polícia do Rio de Janeiro teve que driblar um esquema de vigilância com várias câmeras instaladas para prender um homem que oferecia o falso emprego dos sonhos. A reportagem é de Rodrigo Viga. Um velho conhecido das autoridades do Rio de Janeiro voltou a ser preso no último final de semana. Um golpista estava prometendo vagas em empresas públicas e estatais com um salário de até 15 mil reais. Marcelo Baiense montou um curso para preparar e capacitar esses alunos para as supostas vagas de 15 mil reais. As vítimas tinham que pagar a inscrição. O dinheiro era desviado e as vagas jamais apareciam. As vítimas ficaram bastante desconfiadas e começaram a denunciar a polícia. Denúncias que chegaram à polícia fluminense na Baixada Fluminense e também em Copacabana. O delegado responsável por essa investigação, Angelo Lages, cruzou informações com denúncias feitas na Baixada com aquelas que estavam chegando à sua distrital na zona sul do Rio de Janeiro. Marcelo Baiense já tinha pelo menos 15 passagens pela polícia do Rio de Janeiro. 15 mandados de prisão expedidos pela justiça desde o ano de 2015. Chegou a ser preso, ficou sete anos atrás das grades, mas quando saiu voltou à prática de golpes. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan o delegado Angelo Lages sobre essa prisão de Marcelo Baiense. A diligência foi realizada de uma maneira que a gente conseguisse êxito. Uma vez que ele instalou na sua rua diversas câmeras de segurança, a gente já havia tentado prendê-lo em ocasião anterior, só que ele sempre acordava cedo e ficava monitorando essas câmeras e se ele percebesse a aproximação de alguma viatura policial, ele fugia pelos fundos da casa, uma vez que atrás da sua residência havia um grande matagal. Então, diante disso, no último sábado a gente fez uma diligência com viatura descaracterizada, a gente posicionou a equipe e ele ao perceber a movimentação tentou fugir por trás, mas a casa estava totalmente cercada e nós conseguimos efetuar a prisão. O delegado pede para que vítimas de Marcelo Baiense, o golpista que prometia vagas em empresas estatais de até 15 mil reais, façam denúncias, procurem a polícia para ajudar nas investigações. Do Rio, Rodrigo Viga.